Nós estamos aqui hoje, na nossa felicidade, recebendo o nosso secretário para realizar um sonho da cidade de Bacabal. Tenho certeza que não é somente o sonho do Ramon, o sonho do Davi, nem do secretário, nem dos vereadores, mas é o sonho da cidade de Bacabal, que é voltar novamente o parque de exposição para a cidade. Nós temos lutado... Eu estou aqui hoje representando os nossos deputados estaduais, tanto o Alberto quanto o Florencio, que são parceiros também dessa iniciativa. Nós, quanto deputados, sentimos muito orgulhosos de ter um governador como o Carlos Grandão, que tem olhado de todas as formas, principalmente aqui para a cidade de Bacabal, com carinho e com amor pela nossa cidade. Esse parque de exposição há quanto e quanto tempo a gente não esperava ter uma oportunidade como essa, na cidade de Bacabal novamente, Ramon. E eu me sinto orgulhoso por isso acontecer justamente no meu mandato de deputado estatual. Me sinto realizado por estar contribuindo com a cidade de Bacabal efetivamente no meu mandato. A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui na Prefeitura Municipal de Bacabal, aonde na manhã dessa sexta-feira o prefeito Edivan Brandão recebeu aí o secretário de Estado de Agricultura, Diego Rolim, aonde o mesmo veio trazer uma boa notícia aqui para a cidade de Bacabal. É a volta da Expoaba, é isso mesmo. A Expoaba, o parque de exposições, vai voltar aqui na cidade de Bacabal. E foi essa boa notícia que o secretário de Agricultura, Diego Rolim, veio trazer aqui para o nosso município. Nesse exato momento está acontecendo aqui uma reunião, né, entre os políticos, deputado Davi Brandão, prefeito Edivan Brandão, Diego Rolim, os vereadores, tratando a respeito dessa importante obra, né, e também dessa boa notícia que é a volta da Expoaba aqui no nosso município. E a nossa equipe da TV Difusora conversou aí com as autoridades que falaram a respeito desse assunto. E em seguida as autoridades foram até o local que vai aí ser construído a nova Expoaba aqui na cidade de Bacabal. Prefeito Edivan, aqui eu agradeço imensamente essa receptividade ímpar que você está concedendo, não só a mim, mas ao governo do estado do Maranhão, a parceria que o governador Carlos Brandão concede ao município, ele que é um governador municipalista, é para que justamente nós possamos analisar e ver a potência de cada município. E aqui a pecuária em Bacabal e região é fortíssima. Nós podemos aqui, o diálogo que nós já tivemos, com o Davi no gabinete, com todo tipo, a gente está aqui que nós já tivemos, o Ramon também já esteve lá conosco, para que nós pudéssemos aqui trazer, como foi anunciado pelo governador Carlos Brandão, em parceria com o prefeito Edivan, com o deputado Davi e demais base, o Roberto e também o Florencio, para que nós pudéssemos colocar aqui de barco, exposição à área da pecuária, para que nós possamos aqui mudar e alavancar cada vez mais aqui a nossa pecuária. Não só isso, também, o Davi, como aqui já até falou, rapaz, essa vaquejada aqui, isso era uma marca nossa. E nós paramos aqui, eu falei, rapaz, não se preocupe, não vou bater neste tempo. Você vai ter um bar, eu vou aqui do lado. Vai correr o primeiro gol, hein? Vamos correr o primeiro, viu, Ramon? Notícia muito boa, idealizada pelo governador Carlos Brandão, que lançou os parques de exposições no Maranhão, e Bacabal sempre foi o primeiro nome que ele falou, em parceria com a Prefeitura de Bacabal e o Sindicato Rural de Bacabal, que doou o terreno para a construção desse parque de exposição que vai ser feito. É com muita alegria que a gente hoje aqui lança a nova Expoaba, um parque de exposições que vem para somar a nossa cidade, tanto para os produtores rurais, como a população em geral, que vem muito a engrandecer aqui a nossa cidade. Quem não já viveu o tempo de expoaba na cidade de Bacabal, nunca soube o que foi bom. O tempo de expoaba que a gente ia, eu, pelo menos, já fui muitas vezes para expoaba com o pai, eu ia só para ganhar uma bola daquelas que tinha lá, e chegar em casa, eu dava dois juros na hora, e eu falei, ah, meu rato estava satisfeito. E agora poder reviver isso novamente é muito bom e muito interessante, e acima de tudo, ver essa parceria do prefeito Edmão Brandão, com o governador Carlos Brandão, com nossos deputados, trazendo coisas boas para a cidade de Bacabal. Isso é mais um ganho, isso é mais um benefício para a nossa cidade. Estamos pensando em uma cidade a longo prazo, nós já sabemos da nossa conquista que nós temos, mas nós não vamos parar por aqui. Estamos sempre inovando, sempre buscando o melhor, sempre trazendo o melhor disso para a cidade de Bacabal, e esse parque, essa exposição vai ficar para a história. A tarde de ontem nós estivemos junto com o prefeito, junto com o doutor Emílio, lá falando com o secretário Aparício de Infraestrutura, já reivindicando novamente esse sentido da Estrada do Leite, que foi um pedido que nós fizemos anteriormente, assim que eu assumi meu mandato, foi a primeira reivindicação que eu fiz, foi a Estrada do Leite, o governador mandou os engenheiros para medir a estrada, prontamente atendeu, o governador esteve aqui presente, no dia da inauguração da Plim Plim, ele reafirmou esse compromisso, que ia fazer a Estrada do Leite, e nós estivemos lá novamente cobrando, reivindicando, lembrando, buscando, e o governador já disse que esses próximos dias vai dar início a essa Estrada do Leite, então mais uma conquista para nós, nós, que eu digo no geral, a população, e nós já estamos nessa luta, vamos buscar cada dia melhores coisas para a cidade de Bacabal. Não só a Expoaba, mas também que nós possamos aqui ampliar a comercialização, nós sabemos aqui do real potencial da pecuária, do agro como um todo, na cidade de Bacabal e região, e nada melhor que nós façamos esse parque de exposições, e um parque de vaquejada, para que nós possamos demonstrar toda essa pujança, então nós teremos não só a Expoaba, mas também durante todo o ano, esse parque também servirá para a população, nós teremos a comercialização, nós teremos a geração de emprego e renda, então tudo isso aí, o parque não será só para a Expoaba, será para o município, será para a região, e será acima de tudo para os produtores, nós queremos que os homens e mulheres do campo, a determinação do nosso governador Carlos Brandão, que eles tenham acesso a tudo isso, para que eles possam ter acesso ao melhoramento genético, tenham acesso a crédito, para que eles possam comercializar os seus produtos, então tudo isso aí, o parque será com toda certeza, sucesso total. Desde quando eu assumi a prefeitura de Bacabal, que a minha intenção, a minha vontade é de trazer coisas boas para a cidade de Bacabal, por isso que eu não paro, é Bacabal, São Luís, é Brasília, buscando melhora e qualidade de vida para o povo de Bacabal. Queremos aqui, em nome da cidade de Bacabal, agradecer o nosso querido governador, em nome do nosso secretário Diego Rulinski, grande parceiro, que tem atendido o povo de Bacabal, através do prefeito Edivan Brandão. É assim que se admite, para o povo e com o povo de Bacabal. Nós estamos muito felizes, grato a Deus por esta oportunidade. Bacabal vai receber novamente, a realização de um parque de exposição, que era o sonho nosso, era o sonho do prefeito Edivan Brandão, era o sonho do Davi, era o sonho do Florencio, era o sonho do Roberto, o sonho de toda a cidade de Bacabal. E nós estamos aqui para agradecer, em primeiro lugar, a Deus e ao nosso governador, por este grande sonho que ele está realizando na cidade de Bacabal.